Olá meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Antes de começar aqui o vídeo, eu quero deixar um recadinho. A partir de hoje eu vou fazer apenas vídeos. Live demora muito, toma muito tempo e as pessoas não tem muito tempo para ficar parada assistindo live de duas, três horas. Então eu vou ficar fazendo vídeos mais curtos, começando por esse aqui. Três vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. O assunto de hoje é sobre Jó e eu deixo aqui uma mensagem de Deus enviada dos céus para os crentes. Crentes, Deus manda te dizer que ele vai matar todos os seus filhos e filhas e vai te dar filhos e filhas novos. Aceite e digam amém. Será que vocês são capazes de liberarem com amor um amém para o seu Deus, crentes? Vamos começar esse vídeo falando aqui um pouco sobre Jó. Segundo a mitologia, Jó era um homem honesto, um homem de bem, que não fazia nada de errado. Mas será que isso é verdade? Vamos ler Jó 1. Olha o que diz aqui. Na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Olha só. Jó tinha sete filhos e três filhas. E era dono de sete ovelhas, três mil camelos, mil bois e quinhentas jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Olha só. Como é que pode ele não fazer nada de errado se ele tinha um grande número de escravos? Era um senhor de escravo, um escravista. Desde quando escravidão é uma coisa boa? Se diz que ele não fazia nada que era errado, só fazia o que era bom. Então, para esse Deus, a escravidão era uma coisa boa. Olha só o nível do teu Deus, crente. Olha o nível da tua Bíblia. Que livro imundo. Que Deus ridículo é esse. Não são vocês que dizem que esse Deus é imutável? Ah, eu esqueci. Não são vocês que dizem. Vocês só repetem o que vocês leem na Bíblia, não é isso? Pois é, o livro de vocês, do Deus de vocês, diz que ele é imutável. Ele não muda. Diz também nesse livro que Deus não é filho do homem para que minta. Também que não é filho do homem para que mude de ideia. Pois é. Então, quer dizer que hoje a escravidão é errada? É um crime? Então, seu Deus tem que acatar a lei dos homens. Olha só, que Deus é esse? Muitável. Que Deus é esse? Muda de ideia. Olha só, hein? Um Deusinho que é moldado pela sociedade, pelas leis dos sistemas. Um Deus criado por homem. E tem que acompanhar a civilização humana, tem que acompanhar as leis e as culturas dos homens. Não são os homens que acompanham o Deus imutável, cumprindo perpetuamente as leis cruéis desse Deus. Não, os humanos acompanham as mudanças dos séculos, dos milênios. E esse Deus tem que se encaixar nesse meio. Olha só que coisa. Hum, não há suspeita nisso tudo, não? Vocês não conseguem entender que existe algo de errado nesse Deus de vocês? Vamos lá. Continuando, voltando aqui para Jó. Jó diz que ele tinha um grande número de escravo. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam à casa um dos outros, davam banquete, cada um por sua vez. E as três irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebe. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderiam ter pecado. ...dendo a Deus em pensamentos. Olha só. Então, os pecados até em pensamentos dos filhos de Jó era mais importante do que a maldade do Jó ter escravos. Viu aí o nível do teu livro, crente? Hum? E como assim que esse Jó fazia tudo o que era certo? Escravidão é errado, não importa a situação. E se você diz que naquele tempo era diferente para o seu Deus, ele mudou. Ele é mutável. Dá para ver que ele é um bonequinho que é moldado conforme a vontade dos seres humanos. Ele vai moldar o seu Deus de acordo com o tempo que ele está vivendo e com as leis do seu tempo. Vocês já pararam para pensar aqui em uma coisa? Se esse livro diz que Jó era um homem que fazia a vontade desse Deus, era um homem corretíssimo, não fazia nada de errado, não se desviava da verdade do seu Deus, não é isso? Então, por que mesmo assim, esse Deus que diz que é maravilhoso, grandioso, Oh, amável pai! Como que mesmo assim, esse Deus desgraçou a vida do pobre homem? De um homem tão bom, tão maravilhoso, tão justo. Mesmo assim, esse Deus quis brincar fazendo aposta com Satanás. Olha só que ser fraco, fazendo aposta parecendo dois adolescentes disputando quem vai pegar mais menina, quem corre mais de moto. Vamos apostar hoje em uma corrida de carro? Não, hoje vai ser de moto. Ah, eu vou chegar primeiro do que você. Aí Deus resolveu fazer uma apostasia lá com Satanás, brincando com a vida de quem? Com a vida de um homem que ele considerava ser justo. Que ridículo, gente! Não tem noção, uma historinha dessa. Que livro mitológico idiota é esse livro chamado Bíblia? Vamos continuar? Aí diz assim, ó. Jó perde os filhos e a riqueza. Ele perdeu tudo, porque o Deus permitiu que Satanás fosse lá e tirasse tudo dele. Na verdade, quem estava tirando era o próprio Deus mesmo, né? Segundo a mitologia, vamos lá. Eu vou encurtar aqui essa leitura na parte que diz assim, Jó perde os filhos e as riquezas. Eu vou direto ao assunto. Então, eu vou ler aqui, Jó 1, 18. Nessa parte, Jó está recebendo a triste notícia que ele perdeu seus bens, até chegar a hora do empregado falar que ele perdeu também os seus filhos. Então, é Jó 1, 18. Está vendo aí? E aí, diz que veio um vento muito forte, enquanto os dez filhos de Ló estavam festejando, comemorando lá no banquete na casa do irmão mais velho. Então, ali, aqueles filhos de Ló foram mortos por um grande vento que veio do deserto. Gente, imagina a situação. O povo fica romantizando uma história dessa. Veio um vento do deserto, Deus que permitiu. Brincando com a vida de Jó, um homem que era tão bom, segundo a Bíblia. Olha só. Então, esse vento veio e matou os dez filhos de Jó. Não foi um filho. Dez filhos de Jó. Ele ficou sem filho nenhum. Algo que era tão importante para esse povo de antigamente. Procriar, encher a casa de filho. E esse Deus tirou os dez filhos deles de uma vez só. Num acidente terrível. Então, é isso que eu entrego para vocês, da parte de Deus, crentes. Vocês acham isso romântico, bonito, né? Que lindo. Mas depois, o que foi que aconteceu? Deus deu tudo a ele em dobro. Nossa, que lindo, né? Que coisa maravilhosa. Então, da parte de Deus, eu entrego para você. Porque Deus manda te dizer, crente, que vai matar os seus filhos. Ele vai enviar uma coisa aí terrível. Que seus filhos vão morrer. Olhe agora para a cara do seu bebê. Você, mãe. Você, pai. Hein, pastor? Olhe agora para a cara do seu filho e da sua filha. É Lucas? É Mateus? É Tiago? É Jonas? Ahn? É Ruth? É Sara? Qual é o nome do seu filhinho ou da sua filhinha? Olhe para a carinha deles agora. Receba. Receba essa promessa aí do seu Deus. Ele manda te dizer que vai matar esse seu filho, essa sua filha e todos os que vocês têm. E depois vai dar em dobro. Vai dar filhos para vocês de novo. Vocês aceitam? Vocês aceitam abrir mão desses filhos que vocês têm, que vocês dizem que amam tanto? Para depois Deus dar outros filhos novos. Ter nova gestação, todo o processo, todo o trabalho. Para depois vocês terem novos filhos. Não serão os mesmos que vão voltar. São filhos novos. Vocês vão ter que passar pelo processo de gravidez, de parto, de amamentação, tudo isso. Vocês aceitam? Digam amém. Digam glória a Deus. Aleluia. É o Deus de vocês que faz essas bizarrices, segundo a mitologia. Pare para pensar. Pense muito bem. Aí aqui na Bíblia diz assim, ó. A nova família de Jó. Que bonito, né? A nova família de Jó. Que se dane a outra. Que se dane os filhos. Ninguém fala mais. Não tem nome desses filhos. Olha só. Eram seres insignificantes para esse Deus. Segundo a mitologia. Olha o que diz Jó 42, 10 a 17. Depois que Jó acabou de orar pelos seus três amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. Olha o que diz aqui. Que bizarrice. Esse Deus que vocês dizem que é amor, que é misericordioso. Deus tem a misericórdia de você. Deus tem a misericórdia desse homem ou dessa mulher. Porque está blasfemando contra o Senhor, o meu Deus. Olha o que diz aqui o seu Deus amoroso. Diz que aos amigos foi consolar ele por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. Desgraças. Não é graça. Não é bênção, não. Desgraça. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil cameiros, 2 mil boi e mil jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. Aí diz aqui. A primeira deu o nome de Gemina e a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem Rapugue. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, bastante para ver seus netos e bisnetos. E ele morreu bem velho. Veja só a intenção de quem escreveu esse livro. Para que essa história bizarra ficasse mais suave. Para tapar, esconder, suavizar. Aquela maldade toda que o Jó sofreu quando perdeu seus 10 filhos. Então, eles resolveram colocar aqui. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos. Bastante para ver seus netos e bisnetos. E morreu bem velhinho. Isso é bom? Ainda ficou 140 anos vivo sofrendo a tristeza lembrando dos filhos que morreu. Peraí, quer dizer que aqui ele quer passar uma mensagem que Jó esqueceu dos filhos que morreram? Gente, essa história não bate. Que história mais nojenta e bizarra. Então, é muito fácil? Essa brincadeira, esse joguinho que esse Deus mitológico fazem com as suas criaturas? Quando ele resolve, ah, aqui no céu está muito monótono. Ai, que tédio. Hoje eu vou infernizar a vida de um humano miserável. Vou pegar um deles, meus bonequinhos, e vou fazer aqui uma maldade com eles. Ah, sozinho não. Vou chamar Satanás para se divertir com ele. Satanás está fazendo o que hoje? Nada, papi. Eu estou aqui coçando o saco. E o senhor? Ah, estou aqui coçando e cheirando. Já não aguento mais. Vamos brincar hoje com os humanos? Vamos, papi. Então, vamos lá, Satanás. Escolhe um aí. Aí, Satanás. Ah, olha lá, Jó. Vamos brincar com Jó. Ei, vamos brincar com Jó. Vamos. É desse jeito que vocês, religiosos, passam essa mensagem da Bíblia. É desse jeitinho, não muda nada. Então, quer dizer que aí Deus foi lá, matou os dez filhos. Que não tinha importância nenhuma para esse Deus, segundo a mitologia. E também não tinha importância nenhuma, na verdade, para esse Jó e para a esposa dele. Pare para pensar sobre isso. Eles já não eram tão jovens assim para gerar mais dez filhos. Os filhos já eram adultos. Imagina agora a mulher de Jó ter que engravidar dez vezes para gerar mais dez filhos. Viu que não bate a historinha da sua Bíblia? Quando é sob a Bíblia, oh, aleluia, glória a Deus. Que Deus tremendo, poderoso, dono de toda riqueza e poder. Ele deixou morrer os dez filhos de Jó. Morreram lá num acidente terrível. A casa caiu por cima deles, esmagando as carnes. Fazendo patê da carne e farinha dos ossos. E eles se acabaram. E Jó teve que fazer dez funerais para sepultar os seus dez filhos. Ele teve que chorar pelos seus dez filhos mortos em uma grande tragédia. Mas tudo bem, aleluia, glória a Deus. Deus deu tudo em dobro para ele depois. Olha que Deus tremendo. Quando é na Bíblia, tudo bem, né, crente? Como tudo. Mas quando é na vida de vocês, vocês só querem Salmos 91, Salmos 23 e por aí vai. Vocês só querem saber das promessas para a vida de vocês. Quando é na hora de Deus tirar os filhos de vocês. E dar outro, vocês não querem. Você aceita? Você aceita agora que um carro bata e mate o seu filho, crente? Para Deus te dar outro? Você aceita que os seus filhos vão para uma piscina ou para um rio, para o mar, tomam banho e a onda leve, ele se afogue. E Deus te dê outro filho, crente? Você quer que o seu filho morra dentro de uma casa ou de uma escola pegando fogo? E Deus dê outro filho para você, crente? Você quer, crente, que alguém sequestre ele e mate ele por aí. Depois você encontre só o resto. Para Deus te dar outro, crente? Você quer, crente, dona missionária, dona pastora ou dona fiel aí da igreja? Você quer, você que está grávida, que já fez chá revelação, chá de bebê, seja lá o que é, que é feito aí? Você está grávida com seu bebê na barriga? Você quer sofrer um aborto? Ou que seu filho nasça morto, crente? Para depois Deus te dar outro filho, crente? Como o Jó, essa historinha aqui bonitinha da Bíblia? Que vocês dizem que é bonita, eu digo que é bizarra. Vocês aceitam, crente? Aceite e digam amém. Então, eu mando uma mensagem aqui da parte do teu Deus. Ele disse que vai matar os seus filhos um por um. Vai acontecer uma coisa com os filhos de vocês e vocês vão receber outros filhos e vão ficar felizes com isso. Vocês vão esquecer esses filhos que vocês têm. Porque para esse Deus da Bíblia, tudo é insignificante, nada tem valor. Só ele, porque ele tem que ser glorificado, adorado, louvado, até na hora que ele desgraça a vida de vocês. Esse, isso é o que está aqui na Bíblia. Esse livro está cheio desse tipo de historinha maligna e perversa. Onde homens entram na cidade dos outros, mata, destrói, para exaltar esse Deus, engrandecer ele. Ele não aceita ser trocado por outro Deus. É um Deus narcisista, cruel, tirano. É um jagunço perverso, sanguinário. É dessa forma que o seu livro Bíblia entrega ao seu Deus. Vocês aceitam? Quando é na hora de Jó. Que bom exemplo na Bíblia, que homem de fé. Aí usa Jó. Você viu, você tem que ter a paciência de Jó. Você tem que confiar no Senhor. Jó perdeu toda a sua riqueza. Jó era um homem justo diante do Senhor. Jó era um homem justo diante do Senhor. Não fazia nada que era errado. É, meus irmãos, observe que vidas em placa esse homem teve. Você fica murmurando, irmão, por qualquer coisinha. Mas o Jó, ele ficou em carne viva. Ele perdeu o amigo. Todos se afastaram dele. Até a sua mulher mandou ele amaldiçoar o teu Deus e morra. Mas o Jó perseverou, perseverou. Porque ele temia o Senhor. Até nos seus piores momentos de dor e sofrimento, Ele se mantive firme na fé. Aí Deus foi lá. Tirou tudo o que ele tinha, ficou pobre, miserável, sarmento, ferimento, cheio de chagas. Dores e gemido era o que saía do corpo de Jó. Até que um dia, Deus matou seus filhos. Os dez filhos de Jó. Você fica se lamentando, porque o pastor está te pedindo o dez porcento do dízimo. Mas Jó perdeu os seus dez filhos. Mas como ele foi obediente, foi servo do Senhor. O Senhor deu novos filhos para Jó. Aleluia, glória a Deus. Aí a igreja. Aleluia, glória a Deus. Vamos ter a fé de Jó. Vai ter a fé de Jó até onde, queridos? Vocês vão ter a fé de Jó até quando o seu Deus falar. Vou tirar os seus filhos um por um. De mortes terríveis, de tragédia. Vocês vão dizer aleluia, glória a Deus. Ó bem, Senhor. Ó Pai, eu pera na minha vida. Vai segundo a Tua vontade, Pai. Que não prevaleça a minha vontade, mas que prevaleça a Sua. Vocês vão falar isso, crente? Não, né? Pois é. Então aqui eu deixo esse pequeno vídeo para vocês meditarem a respeito dessa história bizarra de Jó. Um grande abraço e até o próximo vídeo.